A Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em todo o mundo e no Brasil figura como uma das mais importantes denominações evangélicas. Sua fundação é formalmente datada do ano de 1863, depois do nascimento de Jesus Cristo, nos Estados Unidos, e possui como figura essencial a pessoa de Ellen White e seus escritos. Muitas vezes são tratados como uma seita até mesmo por evangélicos mundo afora, mas vale ressaltar que os Adventistas do Sétimo Dia aceitam a Bíblia como seu único credo, apesar de manter certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Sagradas Escrituras. Estima-se que atualmente a Igreja possui mais de 21 milhões de membros, o que não é difícil imaginarmos que dentre esta multidão de pessoas encontram-se vários famosos. E no vídeo de hoje falaremos sobre algumas celebridades Adventistas. Comecemos com o jornalista, locutor e apresentador brasileiro Cid Moreira. Conhecido não apenas pelo seu talento, mas também pela voz marcante, Cid foi o maior âncora do Jornal Nacional na TV Globo no período de sua criação até meados da década de 90. Também é lembrado pela gravação em áudio da Bíblia Sagrada no início dos anos 2000. Cid Moreira em diversas ocasiões demonstrou ser seguidor da Igreja Adventista e certa vez sua esposa revelou que ambos são leitores da Bíblia e da devoção matinal da Igreja Adventista. Angus T. Jones é um ator norte-americano conhecido por interpretar Jack na famosa série Two and a Half Men, por onde inclusive alcançou prêmios importantes pelo trabalho realizado por lá. Em 2012, ele foi batizado na Igreja Adventista e a partir daí começou a se afastar do exercício de ator, inclusive criticando a série e os telespectadores da mesma. Agora vamos com ela, Joelma da Banda Calypso, isso mesmo. Apesar de também frequentar as Assembleias de Deus, Joelma é comumente vista cantando hinos gospel e diz que também costuma frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia para estudar a Bíblia e cantar louvores. O próximo da nossa lista de celebridades adventistas é Devon Franklin. Você pode até não o conhecer, mas ele é um importante produtor, autor e palestrante motivacional americano. Para se ter ideia, ele já foi considerado um dos 100 cristãos mais influentes com menos de 40 anos. Também é conhecido pelos filmes Miracles from Heaven e Heaven is for Real. Devon é um Adventista do Sétimo Dia e costuma estudar a Bíblia e frequentar a Igreja. Segundo ele, o fato de confiar sua fé não prejudicou suas perspectivas de carreira, mas, ao contrário, as aprimorou. Ator nacional e personagem do filme Tropa de Elite de Alcance Internacional, André Ramiro também se ocupa como cantor. Recentemente foi batizado na Igreja Adventista no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro e, em entrevista concedida, disse ter uma relação de admiração, amizade e respeito com a Igreja Adventista, que o recebeu muito bem. Disse ter vindo de uma família cristã e evangélica e que respeita a todas as outras religiões. Brian McKnight é um cantor, compositor, ator e produtor musical americano. Seu trabalho lhe rendeu diversas indicações ao Grammy e sua voz marcante, inclusive, fez bastante sucesso aqui no Brasil com a bela canção Back at One. Infelizmente, por motivos de direitos autorais, prefiro não colocar a música aqui para vocês ouvirem. Mas, se ficou curioso, então, quando terminar de assistir a este vídeo, um vídeo-pesquise por Brian McKnight e Ivete Sangalo, Back at One. Tenho certeza que vocês se recordarão. Ele e sua família foram criados como Adventistas, apesar de, no ano de 2012, ele ter se indisposto com alguns fãs sobre suas condutas em uma de suas canções. Então é isso, pessoal. Como havia dito no início do vídeo, os Adventistas do Sétimo Dia são intitulados por muitos como uma seita. Qual a sua opinião a respeito? Deixe nos comentários, gostaria de saber. E, mais uma vez, agradeço por sua presença. E não se esqueça de inscrever. É rápido e você ajuda o canal Curiosidade Cristã a ser mais sugerido pelo YouTube, além de poder acompanhar outros vídeos legais por aqui, beleza? Um forte abraço e fiquem com Deus!